Eu quero falar um pouquinho sobre o meu estado Mato Grosso do Sul, daquilo que eu conheço da Defensoria Pública, considerada uma das melhores do país. E o doutor André Robalin, que está aqui conosco, sabe disso. E nós ficamos muito felizes em saber que nós estamos dando um exemplo para o país. Nos 78 municípios do estado de Mato Grosso do Sul, nós temos um defensor ali pronto a atender a comunidade. E é essa a alegria que nos dá, de saber que os mais pobres, os mais necessitados, aqueles despossuídos, sabem que tem uma mão amiga, tem a quem recorrer na hora que precisa.